Música Fala rapaziada, beleza? O VEG estarei bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui na melhor série de dimensão Dimensão? Por que você tá mostrando esse pedido pra mim? Posso saber? Nossa cara, só tem pokémon feio, meu Deus do céu Meu Deus do céu, o cara só tem pokémon feio Mano O cara só tem pokémon feio, meu Deus do céu Olha o caso aqui Camelo Camelo Biscoito Biscoito, caramelo Mano, você não tem o Heracloss na Nico, né velho? Mano, o meu Heracloss deu um couro no seu É mentira Mano, olha aqui você anão Cadê, cadê, cadê? Parece o caso isso daí Não, é mais bonito que o caso É, acho que o sonoro é mais bonito, é mais forte também Ô Luiz, sabe o que eu vi no nosso baúzinho aqui? Mano, se você pegar aí eu vou ficar muito triste, te juro Só pensei Luiz Você não tá gastando as minhas pokébolas que eu te dei, né velho? Ai Lu, eu pego É minha pokébola Olha lá, olha lá, olha lá É minha pokébola Mano Você é filho e você é enjoado também junto, né? Eu sou, eu sou os dois Vai, vai, não vai entrar, Luiz Não vai entrar Mano Desisto Desisto dessa vida Luiz, eu tava vendo aqui no seu baúzinho Que você tem uma Harry Candy Então eu vou roubar de você, tá? Você não vai roubar minha Harry Candy Vou Mano, eu achei isso numa dungeon Você não vai roubar minha Harry Candy Chora Mad dungeon ou não, de um boss Chora 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 Porque Olha aqui, Luiz Vem ver a mágica Vem ver a mágica Mano Você não vai evoluir o teu negócio aí com o meu A de Candy Eu cancelei Mentira Nossa, ele ganhou 11 mil de XP Meu Deus do céu Caraca, tá evoluindo isso Tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo Vai virar a coisa mais feia desse mundo Vai parecer o caso Mano, ele vai ficar gigante Ele tá gigantão? Cadê ele? Ele tá da estrona Mano 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 Olha o tamanho disso aí Olha a sua barriga O tamanho dessa porcaria Olha o tamanho Vamos batalhar a luz Vem, vem, vem Agora vem Agora chora pra mim, vai Deixa eu só revelar De meus pokémons rapidinho Chora pra mim Galerinha, no dia a episódio A gente pegou esse Graveller Shine Eu não tô gostando dele aqui Na equipe, velho Só porque esse é ruim? Ah, porque ele é ruim, meu Ele não tem ataque bom Vamos lá, vai, Luiz Vamos lá Vem, vem, vem Chora pro Tiranitar, vai Ai, mano Você vai jogar Vai ser de primeiro Tiranitar? É, o Tiranitar Não Tiranitar Ah, é? Vai Tá bom Você é Tiranacross Ok Eu te curi Chora pro Tiranitar Tá bem triste Tá bem triste O que foi? Como que ele matou Meu Tiranitar Um hit, velho Eu não sei Talvez o meu Ele é bom Assim, sei lá Ah, mano Eu vou escolher Eu vou escolher Vou pegar todos os seus pokémons Só com um só Só pra te deixar de ser boneco Sai daqui Toma essa bicuda aí Vai Mano Isso, vai Vamos matar ele Fecha isso aí Vai, Aracross Nunca te pedi nada Tira a vida dele Por favor Mano Vai, vai, volta Volta pro Pokébola aí Vai Volta aí pro Pokébola Quer teu lugar Volta aí pro Pokébola O que você usa? Use Close Combat Nossa Eu vou pegar esse ataque Você vai ver Eu vou pegar esse ataque Relaxa, Luiz Relaxa Ah, toma logo uma dessa aí Na sua cara, vai Relaxa, relaxa, Luiz Felipe Chora pra nós Chora pra nós Relaxa, Luiz Felipe Relaxa Chora pra nós Chora pra nós Aí Só chora pra nós Tá difícil aí? Tá, tá bem difícil Tá difícil aí? Que Pokémon, Pelonza Tá difícil aí? Tá difícil aí? Tá difícil aí? Então galera Vamos mudar a vida de O Luiz Não dá não Não dá pra ficar aqui Com o Luiz não Tá difícil aí? Tá difícil aí? Não dá pra ficar aqui não Eu vou embora Tá difícil aí? Estou indo embora Luiz, tchau Tá difícil aí? Nossa, isso aqui no Tiremou forte, velho Já acabou, Jéssica Mano O que foi? Por que você faz isso comigo? Chora pro meu O Heracrox Ah, mano Eu vou achar um Heracrox Mais forte que o seu Aham Esse baú aqui Não é do caso, né Luiz? Você disse baú do caso? Nossa, pior que ele não tem nada, velho Ô, ele é mais pobre que eu, mano Juro Ai, galerinha E olha isso aqui Olha o que o Luiz fez Olha que bonitinho É a casa de Luiz Olha que bonitinho Ficou legalzinho Olha aqui dentro Você entra aqui, ó Tum, 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 tum Wolf, Luiz Wolf, Luiz E a gente continua se vendo pelo espelhinho Oi, Wolf Oi, Wolf Que guia Ô, Luiz Ô, Luiz Aqui, ó Esse bichinho aqui Ele é tão lindo Olha aqui o meu besourinho Mano, ele é mó anão, velho E dá um curo no teu Tiranitar Tiranitar Continua a mesma bosta Tiranitar Continua morrendo no mesmo hit Tiranitar Mano, olha isso aqui Esse aqui, ó Olha o que que tá na frente da tua casa Ok, 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 ok Esse aqui Quando ele ficar mais forte Ele vai dar um couro no seu Mais um couro Ele até mandou um respeito ali Só que ele falou em modo de hitmonlee Eu queria achar, Luiz Um Ghastly, sabia, velho? Que era um Gengar, meu Um Gengar? É A gente tem que ir pro Pantano, então, procurar Vamos tentar achar Calma, calma Deixa eu botar, então, o meu Pig aqui Coloca o Pig aí, vamos Eu tô no Pokémon de always Pra voar aqui Você não tava no Pokémon de always Eu tô, óbvio Eu quero um Gengar, Luiz Então vamos pro Pantano Vai ser que a gente encontra lá A gente vai encontrar suas amiguinhas lá Mas tá de boa Quem que é mais amiguinhas? As monstrinhas As bruxinhas Mas acho que eles spawnam em neve, sabia, Luiz? É Mano, eu não tenho certeza, velho Sabe o que eu tava procurando também esses dias? Sua dignidade? Não, Pokémon Lagartixa Não Você ia gostar, né? Você ia ser o primeiro que você ia pegar o Pokémon Lagartixa, né? Não, não ia pegar, não Você ia pegar o Pokémon Lagartixa, né? Não, não ia pegar, não, Luiz Felipe Lógico que ia Já pegou três vezes o mesmo no Pokémon Ai, Luiz é muito cuzão, mano Deve fazer até um seriado, mano Qual seriado? Do Charles Por que que você é assim, Luiz Felipe? Desculpa, a minha mãe que me fez assim Por que que você tá atrás de mim? Não Jura? Não Ali você Ah, mano Eu acho que o meu é bem mais bonito que o seu, né? Eu acho que é mesmo Só que ele parece você Mano, você não tá me chamando de Calopsita Eu tô Ah, pior que eu tô parecendo uma mesmo Mas a Calopsita, né, Luiz? É, lógico A Calopsita Que chama as... No grau Rei Calopsita Mano, esse dia eu tava vendo uma coisa na TV, mano Era... Meu, eu esqueci o nome do negócio, velho Era uma coisa, meu Bem massa, velho Era sobre... Illuminati Meu Pensa num programa que foi legal, mano Eu até aprendi muitas coisas novas O que foi? Vou pegar um Heracross novo, fica vendo Confia no pai Vai continuar a mesma mosta Mano, se ele... Vamos ver se ele é bom Nossa, ele é bom, hein? Isso é bom? Bom também não Arrumadinho Juro que ele é bom Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Tchau Entra Entra, Heracross Onde é que tá tu? Não tô te achando Ah, tô aqui no chão É perto da onde? Perto... Mano, ele não entrou Ele... O Wolf, eu te encontrei aqui Ah, mano Você achou um Snorlax Novas? Não, 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 não Te encontrei aqui Juro, eu vou até ficar nesse lugar aqui Porque tu tem que capturar esse Pokémon Qualquer Vem Menos 560 250 Tô indo Vou te dar um run aqui Mano, vem logo, velho Vem logo É o seu Pokémon, mano Qual a jornada? É... Menos 550 250 Menos Hum... Mano, tô até com medo Do que que você vai fazer Mano, ele é lindo Lindo, lindo Parece você Eu tô te vendo já teu nome Pra frente aqui? Aqui, ó Aqui, ó Cadê, 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 cadê Olha aqui esse Pokémon Parece você Mano Captura ele Ele é bonitinho Não, eu não gosto dele Capture, capture Não, eu não gosto dele Mas parece você Não gosto dele Ele é igual você É uma reininha Eu queria um coisa, Luiz Um Arbok Eu quero um Ghastly, mano Nunca te pedi Ninguém liga Eu ligo Androser Olha que Pokémon lindo Hum... Parece você Sabe o que parece? Tchau O que parece? Eu vou ficar quietinho Fala Não Fala Não Fala Não Você não é engraçadão? Sou Eu sou o engraçadão O engraçadão também não No mínimo Jim Carrey Eu sou o zoeiro O que veio na Pokébolinha? Um Revival Não sei o que Olha um monte de Heracross Você está me matando Por que, Luiz? Por que? Vai ficar de noitinha Vai ficar... Vai ficar de noite, Luiz E mano, eu não quero o meu Ghastly Eu nunca te pedi Você não vai encontrar o teu Ghastly Enquanto a gente não vai encontrar o... Luiz 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 É meu É meu É meu É meu Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Você não vai roubar o meu Pokémon Ah, Luiz Você bugou o Pokémon Boa Fica cuidando do meu pé, Luiz Ele tem a batalha contra mim Ele tem a batalha contra você? Tá Você vai morrer pro Swamper, né? Joga a Pokébola no meu pé Não Vai logo Não Não, mano Você tem uma Pokébola aí Ah, mano Você é muito chato, Luiz Você tem uma Pokébola aí, Curitão Se tu não pegar, eu pego Você é desses, então? Lógico que eu sou deles Ai, eu vou matar ele Ai, eu vou matar ele Ai, eu vou matar ele Ai, eu vou matar... Meu Deus Olha a vida dele, Luiz Pega a Pokébola Não Oi, Pokébola Entra, Swamper, por favor Por favor, entra Nunca eu te pedi nada Nunca eu te pedi nada na minha vida 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 Nossa, eu te pedi nada na minha vida Eu te pedi nada na minha vida Você pede nada na minha vida Eu te pedi nada na minha caixa Oh gente, eu te pedi nada na minha vida Eu te pedi nada na minha de completion Como é que alguém perde o suíter Usou um bar chequendo, Luiz Vai voltar com ele então, mano Vai Mano O que? Tá lutando com ele? Tá lutando com ele? Não, agora eu tô Meu Deus, ia levar 40 daqui, Luiz Vai, eu confio Vai, believe Ele usou no What's in me, mano Você é forte? Eu matei ele Mentira Você matou ele? Você não matou um Swamp Eu matei Eu matei ele Tchau, Fão, fica com o vídeo aí sozinho Você é desses então? Pera que ele foi embora mesmo Eu tô triste Quem está morto Luiz, me responde Nunca te pedi nada Vai, eu falei Nunca te pedi nada Vai, desmuta Não 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 Tchau, tchau.